E agora é hardpoint, meu foda-se Iiii, lixoal, só agora é que vi a notificação, tava tão concentrado no jogo Ah, firebreak O lixoal tá aí, Migueló tá aqui Ah Capture the objective Capture the objective Left on couch for the mic Hardpoint locked down Hardpoint contested No 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 Que Bosta Filha da Ah Lindo Eu tenho Fica Filha da Caraca Caraca Ok Tá-se bem então Não! Ah, boa! Mas acho que eu não sei o que errado, não é possível. Ah, eu vou botar daqui, mano, é porque está bem suave, né? Wow. Fica fúúúúúú lido! Eu feria! E aí! Opa! Estou atingindo para o orcado se não fizer a ver Aita Se não dá a pussis Opa vou falar o que o Isaac só ganha a captada A sério que está assim Merda Não está muito A gente está chegando Não está Olha, olha o Tron, olha o Tron A hard point é identificado A hard point é seguro Snakaroonie, boi! Tá bom, tá bom? O que é? Um visual disso aí de perto? Olha ali outro. Não profite. Tá bom? Ah, não! Snakaroonie joga muito! Ah, f***! Um gajo de arma duro. Deve ser meu português. Chama-se chupar aqui. Não vai girar o chupar aqui. 15, 9... 10... Ok. Parece que já se estetou. Hard point identificado. Hard point is secure. Sui, 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 sui. Sui, sui, sui... Tá lott, tá lott, tá lott! Tá lott! Merda! Merda! Miguel, o David estava a dizer que ele deve sustentar ela de brecar. Vamos! Tera, mano. F***! Tera! 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 You're at! A gente ataca-cairado de control dela! F***! F***! Cuidado 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 Mas está ali outro, não está o outro Cuidado 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 E não tenho balas Cuidado 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 Boa trabalho ERA 1-9 Ok Bem se ganharmos isto, ah vamos, vamos ganhar, vamos Ganhamos Ganhamos BUM BUM Snake Aruni Pá eles vão dizer que assim está a lagar É por causa, é por causa, é por causa da desilusão Porque ainda não tem gestão Ah, ok Ok, ok Ok, ok Tchau, se vai Acho que é bonito, acho que é bonito